Esta canção é mais que mais Quem dera força e uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que lhe vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer quero morrer contigo Minha solidão se sente acompanhada Por isso as vezes sei que necessito Eu colo Eu colo Eu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele Eu colo Eu colo Se alguma vez Me sinto derrotado Eu colo 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 Eu colo